Música No programa de hoje nós vamos falar sobre uma substância que tem envenenado rios, contaminado peixes e deixado populações ribeirinhas e indígenas doentes na região norte, o mercúrio. Eu sou Emmanuel Cardoso e este é o Norte em Investigação. Um programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins, e que você também pode acompanhar pela rádio Norte FM em Brasília. O Norte em Investigação acompanhou com exclusividade uma operação da Polícia Federal que investiga a venda ilegal de mercúrio no Amazonas. E nós conseguimos flagrar a prisão de um homem no momento que entregava este produto. É jornalismo investigativo, é reportagem exclusiva, que você confere a partir de agora na tela do Norte em Investigação. Um crime ambiental frequente, cometido sem medo das autoridades brasileiras. É assim que age grande parte dos vendedores ilegais de mercúrio na região norte do Brasil. É fácil encontrar a venda do produto ilícito nas redes sociais, sites de negócio e até mesmo em grupos de WhatsApp. O mercúrio é utilizado para separar o ouro de sedimentos. O produto facilita a extração do metal precioso. Em janeiro deste ano, procuradores do Ministério Público Federal abriram uma investigação sobre venda de mercúrio online por meio do Mercado Livre, a maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina. O MPF recomendou que o Mercado Livre proíba anúncios do mercúrio em sua plataforma ou informe às autoridades quem está realizando a venda online. Recentemente, eu recebi uma comunicação de que o Mercado Livre estava sendo utilizado para a venda irregular de mercúrio. Pois bem, o mercúrio é uma substância sujeita a um controle bastante rigoroso. Só é permitido o comércio de mercúrio mediante licenciamento ambiental, autorização do Ibama. E esse comércio estava sendo realizado de forma indiscriminada, ou seja, como se fosse um produto sem qualquer controle. Nós fizemos um levantamento de todos os anúncios que existiam no Mercado Livre envolvendo mercúrio líquido. Detectamos uma quantidade bem grande, detectamos que também havia várias perguntas nesses anúncios, como por exemplo, se o mercúrio era bom para garimpo, se ele era entregue em algumas cidades que nós sabemos que são conhecidas pela alta incidência de garimpo ilegal. E a partir daí, então, determinei a instauração de um inquérito civil para investigar esses fatos. E com base nas provas que nós já dispunhamos naquele momento, foi possível, então, formular uma recomendação ao Mercado Livre para que a empresa readequasse o seu comportamento e passasse, então, a fiscalizar melhor os anúncios que são publicados impedindo que a plataforma fosse utilizada para a venda de mercúrio para garimpeiro. O núcleo de investigação do Grupo Norte de Comunicação teve acesso com exclusividade as imagens da operação realizada pela Polícia Federal do Amazonas com o objetivo de desarticular a venda ilegal do produto químico na região norte. Durante as diligências, os policiais receberam uma denúncia anônima sobre uma negociação que seria realizada neste posto de gasolina em Manaus. Após o levantamento das informações sobre o caso, os policiais constataram que este homem iria realizar a entrega de 5 quilos de mercúrio no posto de combustíveis. Mas antes de concluir a negociação e entregar o produto, o homem foi interceptado pelos agentes federais. De acordo com o delegado que comandou a operação, o homem confessou estar envolvido na venda ilegal, levou os policiais até o centro de Manaus, afirmando que iria mostrar de quem recebeu o mercúrio, mas ao chegar no local, o homem se recusou a dar novas informações sobre quem teria repassado o produto para ele. Primeiramente, ele informou, assumiu que se tratava de mercúrio para ser utilizado em garimpo e informou que entregaria esse dinheiro em um ponto específico aqui do centro de Manaus e que ele nos levaria até aquele local. No meio do caminho, ele se arrependeu e disse que não iria mais e que ele estava assumindo toda a autoria e materialidade relacionada ao crime. O mercúrio é um metal que se apresenta em forma líquida em temperatura ambiente e é altamente tóxico. A substância é controlada no Brasil e sua venda sem registro de origem e uso são ilegais. O Brasil não produz mercúrio, que precisa ser importado e grande parte das compras ilegais são feitas pela internet em plataformas de venda digital. Dentro do Amazonas caberia a Espanha, a Grécia e Portugal juntos. Então, nós temos fronteiras que são muito difíceis de controlar e a maior parte do mercúrio atualmente que ingressa do Brasil vem ali da fronteira do Brasil com a Colômbia, ingressando primeiramente na cidade de Itabatino. Então, esse indivíduo vai responder por contrabando, vai responder pelo crime ambiental que advém também da introdução de substância proibida e contaminante e ele pode eventualmente responder também por uma associação criminosa, porque se for constatado com a continuidade da investigação que ele estava associado a outros indivíduos, ele pode, porventura, responder também por associação criminosa. O Ibama é responsável por fazer o controle do mercúrio e, segundo o diretor de fiscalização do órgão, não há no Brasil nenhum estoque declarado, portanto, qualquer uso feito no garimpo ou na mineração hoje é ilegal. A grande questão hoje, quando a gente olha para os registros do Ibama, nós não temos mais mercúrio contabilizado em estoque para que ele possa ser utilizado legalmente. Então, a grande suspeita que nós temos é que mesmo aqueles garimpos autorizados com as licenças na autoridade minerária quanto no órgão ambiental, eles estão em regular porque o mercúrio que eles utilizam não vem em uma fonte lícita. Possivelmente, pode estar vindo de contrabando. A prisão deste homem, esta negociação frustrada pela operação policial, revela que existe uma demanda, uma procura por este tipo de produto. E nós estamos falando do mercúrio que é utilizado no garimpo de ouro, no garimpo ilegal, para ser mais preciso. Nós vimos há cerca de dois anos a presença de dezenas de balsas utilizadas em garimpo na região do Rosarinho, no Rio Madeira, entre os municípios de Nova Olinda do Norte e Autazes. Naquela época, as autoridades, Ibama, Polícia Federal e até Forças Armadas, combateram a presença do garimpo ilegal, chegando a destruir mais de uma centena daqueles equipamentos. Mais recentemente, vimos a tragédia entre o povo Yanomami, com áreas imensas, degradadas, peixes contaminados, e uma população adoecida já contaminada pelo mercúrio. Os mundurucus, no interior da terra, indígena mundurucu, no estado do Pará, já denunciam, já denunciavam esta contaminação das populações, com registros, inclusive, da água barrenta, dos resíduos do garimpo naquela área, chegando a atingir o rio Tapajós, nas proximidades de Alter do Chão e até mesmo próximos ao município de Santarém. É uma situação urgente, que cobra das autoridades a fiscalização e que traz preocupação em relação à condição, tanto do meio ambiente, à proteção da fauna e flora aquática, quanto também das populações indígenas e ribeirinhas. Este é o Norte Investigação, um programa que conta também com a sua participação. Você pode encaminhar denúncias por meio do nosso telefone, que recebe mensagens de WhatsApp. 92 é o código, 9-9297-2401. A sua denúncia pode ser encaminhada de forma anônima. Qualquer situação de crime, de suspeita, algo que ninguém quer investigar. Encaminhe para a gente. O Núcleo de Investigação do Grupo Norte de Comunicação sabe fazer esse trabalho de apuração jornalística. No programa de hoje, nós estamos recebindo uma reportagem exclusiva sobre a comercialização de mercúrio, uma substância tóxica, utilizada no garimpo ilegal, principalmente na região norte, e que já tem provocado destruição ao meio ambiente e contaminado animais e pessoas nesta área do país. É reportagem exclusiva que você continua acompanhando a partir de agora. Um levantamento realizado pela Greenpeace, em parceria com a Fiocruz, revelou que indígenas do povo Yanomami, de nove aldeias localizadas em Roraima, estão contaminados por mercúrio. Os maiores níveis de exposição foram detectados em aldeias indígenas, localizadas mais próximas a garimpos ilegais de ouro. Bom, para essa pesquisa, nós fizemos algo em torno de pouco mais de mil amostras, foram coletadas em seis estados da Amazônia e 17 municípios. Essa pesquisa foi conduzida por um pool de organizações, liderado pela Fundação Oswaldo Cruz. E durante esse processo, nós detectamos que a maior parte dos estados, de grande parte, em todos os estados, as amostras de pescado estão contaminadas por mercúrio, com índices superiores ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O estudo também analisou 47 amostras de peixes e todas apresentaram algum grau de contaminação por mercúrio, sendo as maiores concentrações detectadas em peixes carnívoros, em espécies muito apreciadas na Amazônia, tais como o mandubé e piranha. E por isso que acontecem ainda todas essas coisas. Não era mais para o Brasil estar falando sobre contaminação de peixes por causa de mercúrio. Não era mais para os brasileiros, para as autoridades, os pesquisadores estarem falando sobre contaminação da população por mercúrio. E por outros químicos, químicas que são usadas para a separação do ouro. Já sofri muitas, muitas ameaças, inúmeras ameaças, por parte de exploradores, de garimpeiros. Eu sou de uma região que tem muito ouro e que tem muito garimpo, que é a região do Rio Madeira. Então, lá, nossas reservas, elas estão rodeadas de garimpeiros por todas as partes. Especialistas apontam que indígenas com níveis mais elevados de mercúrio no organismo apresentaram déficit cognitivo e danos em nervos nas extremidades, como mãos, braços, pés e pernas, com mais frequência. A exposição crônica ao mercúrio, através de inalação ou ingestão do mesmo, leva a alterações graves do sistema neuropsiquiátrico. E esses sintomas são caracterizados principalmente por uma hiper excitação ou eretismo do sistema nervoso central. São eles, principalmente, irritabilidade, tremores, insônia, alterações comportamentais, até mesmo alucinações. Desde 1994, cerca de 2.300 toneladas de mercúrio foram despejadas na Amazônia brasileira. As populações ribeirinhas e indígenas são as mais atingidas pela contaminação por mercúrio. Eu penso que cada indivíduo nas cidades que tem poder aquisitivo para comprar objetos de ouro tem que repensar o seu consumo, porque sem o consumo desse metal, essas atividades perdem o seu vigor. Eu acho que cada um de nós tem um papel a fazer. No entanto, o ouro ilegal que circula no Brasil e no mundo, ele não é somente uma contaminação de metais pesados no solo e nos rios, que chega a nós através dos peixes. Ele também mobiliza uma rede de crimes que perpassa contrabando de drogas, tráfico de armas e tráfico de seres humanos para trabalhar na prostituição. Então, tem degradação humana e social desde a sua base até o seu ponto final, que é o comércio que se dá nas cidades, muitas vezes de furto de ouro. Então, o ouro é um metal que tem mobilizado a humanidade ao longo dos anos e dos séculos, mas nós temos que rever este consumo do ouro, porque ele é sempre degradante ao ambiente e à sociedade. A situação é grave. Há cerca de 70 anos, a humanidade sabe o risco que o mercúrio representa para a população a partir da tragédia ocorrida na vila japonesa de Minamata, onde milhares de pessoas foram infectadas. Hoje, os métodos de pesquisas que foram desenvolvidos desde a tragédia japonesa afirmam que a região amazônica está contaminada pelo mercúrio, populações estão adoecidas e os peixes também já estão sendo afetados. A gravidade da situação é muito clara, porque o pescado é base da alimentação na região norte do país. O Ministério da Agricultura afirma que um brasileiro médio consome cerca de 9 kg de peixe ao longo do ano. Na região norte, este número sobe para 150 kg de pescado por pessoa ao longo do ano. É mais de 15 vezes do que a média nacional. E não é somente isso, não são apenas as pessoas da região norte. O peixe liso, o peixe de couro, os bagres que são pescados na região amazônica, são exportados para outras regiões do país. E esses peixes se alimentam de outros peixes menores, inclusive de carcaças. O mercúrio não é expelido do organismo, se acumula. Portanto, o risco de contaminação não é apenas para quem, na região norte, gosta de um tucunaré, uma caldeirada de tucunaré, um peixe muito apreciado, que apesar de não ser de couro, é um predador e pode conter muita concentração de mercúrio. Este é o risco porque o pescado é base alimentar na região amazônica. Na reportagem de hoje mostramos a atuação das autoridades. Por meio da atuação da Polícia Federal, a integração com o IBAMA, os agentes sob o comando do superintendente no Amazonas, Humberto Ramos, e também a equipe comandada pelo delegado Adriano Sombra e os demais órgãos de fiscalização. Por isso, é importante também que a comunidade participe, denunciando a prática, não apenas de comercialização ilegal do mercúrio, quanto do garimpo ilegal. A gente lembra você que acompanha o Norte Investigação, que você pode colaborar com a gente na realização do programa, encaminhando a sua denúncia para o número 929-9297-2401. Você que nos acompanha em Manaus ou em outras cidades do estado do Amazonas, em Boa Vista, em Roraima, Mucajaí, em Rio Branco, no estado do Acre, e as demais cidades acrianas, assim também como em Porto Velho, Rondônia, Palmas, no Tocantins, e nos escuta pela Rádio Norte FM em Brasília. Esteja conosco, participe, faça sua denúncia. No quadro Desaparecidos de hoje, a gente fala de Deus Erli José da Silva, de 48 anos, 47 quando desapareceu. Ele foi visto pela última vez em Lunabel, local que fica a cerca de 40 minutos de Brasília, depois de ter deixado o filho em uma parada de ônibus. A irmã do Desaparecido afirma que ele não foi visto desde o dia 6 de agosto de 2023. Acompanhe os detalhes. Ele foi deixar o filho dele na parada de ônibus, né? Como ele sempre fazia de costume, quando ele não ia deixar no quartel de carro, ele ia levá-lo até a parada. E aí o filho pegava o ônibus e ele voltava para casa. Só que antes de voltar para casa, ele costumava fazer as caminhadas quando ele estava de folga, ou sábado ou domingo. E nesse dia ele estava de folga, era um domingo e ele estava de folga. E aí ele veio, como se ele viesse para voltar aqui para casa, só que ele não retornou. Mas na frente a gente vê imagens dele andando na BR, como se ele estivesse fazendo a caminhada. Só que ele desapareceu e ele nunca mais retornou, não temos notícia. O celular dele, poucas horas depois que ele sumiu, já não atendia mais, não recebia nem mensagem, nem nada. E até hoje, oito meses depois, sem nenhuma notícia dele. Ele era um irmão presente, ele estava presente em tudo. Todas as vezes que ele saía, que ele ia demorar no serviço, ele avisava. Mãe, eu vou demorar, eu não vou achar agora. É difícil, porque dói muito, a gente não tem erro. Se alguém souber, se alguém estiver mantendo ele preso em algum lugar, em cárcere privado, eu não sei. Por favor, tende misericórdia da minha família. Entra em contato, fala onde ele está, por que está com ele, ou se mataram ele, onde que enterraram, onde que enfiaram ele. Porque ninguém acha. A gente vai em ML, a gente vai em hospital, a gente anda dentro do mato, a gente anda em parada, a gente anda em todos os lugares, parecendo um bando de doido atrás dele. Não tem nenhuma informação, não tem nada. A você de todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha nos estados do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, no Tocantins e em Brasília. Siga conosco pelo portal norte.com.br ou pela rádio Norte FM. Na próxima semana, estaremos de volta com uma outra reportagem investigativa. E não esqueça, o Norte Investigação está de olho.